Que agora eu vou chegar aqui... Martins, vem comigo aqui, que eu vou falar agora desse cara aqui. Aquiles, foi você. Foi o Aquiles que mostrou pra gente a discoteca básica do Manos e Minas de hoje. Vamos se ligar que tem muita coisa boa lá na discoteca básica do Aquiles. De olho no telão. Salve, Manos e Minas. Aqui é Aquiles, Projeto Nave. Tô aqui pra apresentar cinco discos da minha discoteca básica. O primeiro, já dançando muito pelos bailes aí, década de 90. Mako Ribas, Underground. É um disco que apresenta aí algumas sonoridades africanas já da década de 70, influenciando a música brasileira. E é um disco muito querido também pelo fato de, através do Manos e Minas, ele ter uma assinatura dele aqui, certo? Fizeram um sonzinho com ele. Deu esse com carinho pra nós. Foi. Meu segundo disco é um disco que tem um caráter de força cultural, que é o Raio-X do Brasil, Racionais MCs. 1993, eu acho que foi um disco que conseguiu ultrapassar uma lacuna que existia entre o rap nacional com as grandes mídias. E era gigante essa lacuna. Foi um disco que tocou em todas as rádios, sem jabás. E ó, papo reto, sem conversa fiada, sem musiquinha. Aqui ó. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão desde janeiro. São Paulo, Zona Sul, todo mundo à vontade. Calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol. Bom, o terceiro disco aqui, JBS. É um disco que eu tenho desde os 14 anos de idade, presente de um amigo de infância. Acho que foi o disco que me fez pesquisar música orgânica, música de banda, big band, funk music, soul. JBS. Bom, seguindo aí na sequência do JBS. Tá aqui uma banda brasileira que com certeza foi influenciada aí pelos mestres do funk, do soul. União Black, funk brazuca de responsa, pesadíssimo. Bom, meu quinto e último disco é um disco que influenciou aí a minha busca por novas sonoridades, novos flows dentro do rap gringo e brasileiro, consequentemente, que é o Oh Dirty Bastard. 36 Chambers, o Retorno. É um disco que eu escuto até hoje, tenho um carinho especial. Eu acho que influenciou muita gente, tá na cabeça de muita gente aí que curtiu os bailes da década de 90. Ou o Dirty Bastard. É isso aí, Manos de Minas. Fica aí os cinco discos da minha discoteca básica. Bom proveito. Outro um que eu não vi, e ele é um que eu não me engano. Tchau, baby, babaluma! Fica aí, Manos de Minas. Fica aí, Manos de Minas. Fica aí, Manos de Minas. Fica aí. Discoteca básica aí, Aquiles, hein? Mandando ver aí com a sua discoteca. Tchau, tchau. Tchau.